Olá, boa noite a todos, bem-vindos. Eu sou o André Daz no Canal Águia. Vamos aqui falar sobre a boa vitória que Portugal teve frente ao Uruguai. De recordar que o Uruguai nos eliminou no Mundial 2018 da Rússia. Portanto, nós conseguimos nos vingar desse jogo em que teve presentes jogadores como Cavani, como Soares e como Pepe, pelo lado de Portugal. Portanto, conseguimos uma vitória frente a um adversário difícil, uma boa vitória, uma vitória justa. E estamos em primeiro lugar no Grupo H, o grupo que foi o mesmo grupo do Benfica na Champions. Estou a fazer esta comparação porque este canal dedica-se mais ao Benfica. Portanto, o Grupo H, que foi o grupo da Champions do Benfica, é o grupo do Mundial de Portugal. E Portugal vai com 2 jogos, 2 vitórias, 5 golos marcados, 2 feridos. A diferença entre golos marcados e feridos são apenas 3. E temos 6 pontos. Portanto, o Gana tem em segundo lugar com 3 pontos. O Gana ganhou a Coreia do Sul hoje. O Uruguai, a Coreia do Sul aliás está com 1 ponto e o Uruguai também estão com 1 ponto. Portanto, em princípio, evitamos o Brasil, o que será ótimo. Em relação também ao jogo, falar-vos que esta vitória por 2-0 foi 2 golos do Bruno Fernandes. Aparentemente, o primeiro golo parecia que era golo do Cristiano Ronaldo. A intenção do Bruno Fernandes, aliás, o próprio disse que a intenção era cruzar para o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo fez aquele movimento de cabeça, mas aparentemente a bola não tocou na cabeça de Ronaldo e foi golo do Bruno Fernandes. Portanto, o Bruno Fernandes até o momento está a ser o melhor jogador do Mundial. Eu, pessoalmente, não aprecio muito o Bruno Fernandes. No entanto, enquanto... Não simpatizo muito com o Bruno Fernandes, mas enquanto jogador é inegável que ele é um grande jogador. Dois jogos no Mundial, dois golos e duas assistências. Está a ser o homem do Mundial para Portugal. E mérito a este homem, Bruno Fernandes. Pontos prévios em relação ao jogo. Dizer-vos que João Canção melhorou muito em relação ao último jogo. João Canção não esteve bem contra o Gana. Hoje melhorou. Dizer-vos também que Diogo Costa foi decisivo hoje. Contra o Gana, Diogo Costa não esteve tão bem. E hoje contra o Gana... Aliás, e hoje contra o Uruguai foi decisivo. Inclusivemente evitou um golo feito do Uruguai na primeira parte, em que o jogador do Uruguai ia isolado para a baliza numa jogada individual. Diogo Costa saiu-se e bem, e fez uma grande defesa. E também acabou por fazer outras defesas de igual valia na segunda parte. Dizer-vos também que Pepe, apesar de já há muito tempo de não jogar, e eu até defendi enquanto António Silva devia ser o titular, no entanto, Pepe jogou bem hoje. Pepe teve muito tempo sem jogar, porque teve lesionado. E após uma paragem longa, volta a jogar, não pelo Porto, mas pela Seleção, e com bons resultados, não vou entender. Em relação às mexidas do Fernando Santos... Aliás, vamos primeiro falar do jogo, não vamos pôr os pés pelas mãos. Portanto, Portugal teve uma primeira parte à imagem daquela que teve com o Gana, ou seja, muito dominador, com muita posse, com os jogadores a entrem e ajudarem-se, mas uma posse e uma forma de atacar muito rendelhada. Portanto, não havia, no meu entender, objetividade. O que é que acontece? Fazia com que Portugal não criasse perigo por ir além. Portanto, na primeira parte, Portugal não criou assim muito perigo. Apesar da posse de bola de Portugal, na primeira parte, ter sido esmagadora em relação ao Uruguai, em termos de oportunidades de golo, na primeira parte equipararam-se. Portanto, as oportunidades de golo do Uruguai, na primeira parte, e de Portugal equipararam-se, no meu entender. No entanto, ao haver um vencedor ao intervalo, teria que ser Portugal, porque Portugal fez mais para vencer do que o Uruguai. O Uruguai estava muito na expectativa, muito passivo no jogo. Teve ali uma oportunidade, é verdade, numa jogada individual do jogador do Uruguai, mas foi um mérito individual. Em termos de coletivos, Portugal teve melhor, criou também as suas oportunidades. Teve melhor, mas não concretizou e não teve aquela objetividade e aquela intensidade que deveria ter enfrentar a baliza. Na segunda parte, eu acho que houve aqui vários momentos na segunda parte. Portanto, na segunda parte, Portugal entrou bem, criou algumas oportunidades, depois caiu de rendimento, mas acabou por subir novamente de rendimento e marcar um golo. Neste caso, por Ruben, aliás, por Bruno Fernandes. O que acontece foi que, pouco depois, o engenheiro Fernando Santos tirou o Ruben Neves, que, no meu entender, estava a fazer um bom jogo, estava a fazer passos longos brutais, estava muito bem no ciclo ir, o estirou o Bruno, aliás, tirou o Ruben Neves e colocou o Rafael Leão, que é até um jogador que eu gosto e que eu acho que é bom, mas que o Rafael Leão não entrou bem, no meu entender, e desequilibrou a equipa, porque a equipa começou a sofrer ataques do Uruguai. E o Uruguai teve um ascendente sobre Portugal nessa fase do jogo, nesse curto período de tempo, em que Portugal teve-se a adaptar à substituição de Ruben Neves por Rafael Leão. Rafael Leão entrou, e entrou mal, porque teve uma oportunidade, logo, de criar perigo. Perdeu-se em jogadas individuais, em vez de ter feito o passe e permitiu um contra-ataque do Uruguai, que podia ter sido perigosíssimo e que poderia ter dado golo. Mas depois, o Rafael Leão, honra-lhe seja feita, foi subindo o rendimento ao longo do tempo. Mas teve ali uma entrada um pouco má, e a equipa não se adaptou bem à saída do Ruben Neves, no meu entender. Mas depois, como digo, o Rafael Leão acabou por subir o rendimento e a própria equipa acabou por ficar equilibrada após o Fernando Santos meter os três jovens. Portanto, o Fernando Santos voltou a fazer as substituições, fez aquelas três substituições no final, em que eu destaco o Gonçalo Ramos, entrou também o Palhinha, e essas três substituições destes três jovens jogadores acabou por mexer na equipa, porque deu mais esperança à equipa, deu mais força, e Portugal acabou por criar muitas oportunidades quando o Fernando Santos fez essas três substituições de uma assentada, já perto do Salveira, 10 minutos do fim do jogo, mas que foram três substituições, no meu entender, deram uma outra cara ao jogo e fizeram com que Portugal voltasse a estar por cima. Portugal voltou a marcar um golo de penalti, um penalti claro que o Bruno Fernandes converteu, portanto, a bola passou por baixo das pernas de um jogador do Uruguai, o jogador do Uruguai, no meu entender, intencionalmente, colocou a mão sobre a zona onde ia a bola, e é um penalti claro, no meu entender, embora o comentador da DRTP dissesse não era penalti, no meu entender, é um penalti claro, bem convertido para o Bruno Fernandes, e daí para a frente só deu Portugal, daí para a frente o Uruguai ficou completamente desorientado, e só deu Portugal. Portugal criou inúmeras oportunidades nos últimos minutos do jogo, inclusivamente, o Gonçalo Ramos aparecia muitas vezes bem posicionado, pronto, para receber a bola, mas os seus colegas não lhe passavam a bola, não compreendo o porquê, aliás, até no final do jogo, vê-se o Gonçalo Ramos ir em direção ao Bruno Fernandes a pedir satisfações, não sei se estava-lhe a perguntar a ele porquê que não me passaste a bola, mas tinha toda a razão para lhe perguntar, embora o Bruno Fernandes tenha feito um jogo brutal, foi o melhor jogador em campo, e se fosse o Gonçalo Ramos também chegava ao pé do Bruno Fernandes e perguntava porquê que não me passaste a bola nesta e nesta posição, porque o Gonçalo Ramos teve várias vezes a oportunidade de fazer o golo, ou era o jogador que estava em melhor condição para receber a bola, e os seus colegas não lhe passavam, nomeadamente o Bruno Fernandes. Achei curiosa essa atitude do Gonçalo Ramos no final, ir em direção ao Bruno Fernandes, não sei o que é que ele foi lhe dizer, se foi dizer isto ou não, mas se fosse dizer isto que eu estou a dizer, teria toda a razão para o dizer, embora num ambiente de festa e num ambiente de camaradagem, de amizade. Com certeza que o Bruno Fernandes não o levou a mal, até porque o Gonçalo Ramos, se vocês virem os minutos finais, estava constantemente a pedir a bola, bem colocada, e ninguém lhe passava a bola. Mas Portugal esteve muito bem nos minutos finais, muitas oportunidades de golo, é como eu vos digo, acho que podiam ter passado ao Gonçalo Ramos, que muitas das vezes ele estava mais bem posicionado e a bola nunca ia lá parar a ele. E pronto, podíamos ter marcado mais golos, não marcamos, ganhamos por 10-0, vitória justa, da equipa que mais quis ganhar, da equipa mais forte do grupo, e Portugal, este Mundial não está a ser excelente, não está a ser brutal, mas está a ser um bom Mundial Portugal, porque ele está-se a afirmar como uma equipa de grande caráter e de grande nível. Diferente do Euro 2016, que nós ganhamos um pouco aos solavancos, este Mundial, não estamos a ser brilhantes, não, não estamos, mas estamos a ser afirmativos em campo, estamos a dar, mais ao jogo com os nossos adversários, estamos a procurar mais do gol com o nosso adversário. Portanto, eu se fosse a débito do Uruguai, eu ia detestar a exibição do Uruguai, porque o Uruguai teve muito passivo, ainda por cima o Uruguai, que é uma equipa latina, que supostamente tem o sangue quente, embora toda a gente tenha o sangue da mesma temperatura, supostamente tem o sangue quente, ali muito passivinhos durante o jogo. E portanto, eu acho que não é essa a atitude de uma equipa sul-americana, não é? E Portugal, sim, Portugal teve afirmativo, teve sempre a querer mandar no jogo, e eu gosto de ver equipas assim, com essa ambição de querer ganhar e de querer mandar no jogo. Bom, ao meio do jogo, já vos disse quem foi, foi o Bruno Fernandes. A equipa melhorou em relação ao jogo do Uruguai, do Gana, o que para mim é um ponto positivo. O João Cacal melhorou, que teve mal, o Diogo Costa melhorou, que teve mal também no jogo contra o Gana, o Pepe entrou, no meu entender, com alguma qualidade, para um jogador que teve parada, acho que entrou bem, e o Bruno Fernandes está a ser o grande destaque. Cristiano Ronaldo também, não me parece que, há muita gente que pede a saída do Cristiano Ronaldo, eu acho que o Cristiano Ronaldo está a fazer aquilo que era suposto, não está a ser brilhante, mas está a ser, está a ser, digamos, um bom mais, no meu entender, a atuação do Cristiano Ronaldo, no meu entender até aqui, está a ser um bom, aliás, um bom mais é muito, um bom, está a ser boa. E se sair o Cristiano Ronaldo, para mim, teria que entrar o Gonçalo Ramos, entre o Gonçalo Ramos e o André Silva, colocaria o Gonçalo Ramos. Mas neste momento, acho que o Cristiano Ronaldo deve manter o seu lugar no 11, eventualmente poderá descansar no próximo jogo, para depois poder, numa fase mais entrada da competição, voltar a um grande nível, mas não tenho nada a dizer do Cristiano Ronaldo, acho que ele está a fazer aquilo que lhe compete. Bom, acho que está tudo, agradecer-vos por terem visto este vídeo, se gostam deste tipo de conteúdo, deixem gosto, fiquem à vontade para comentar, ou seja, não se sintam na obrigação de concordar comigo, se concordarem comigo, excelente, fico contente, se não concordarem comigo, também não há problema nenhum, podem-no dizer, desde que digam de forma educada, obviamente que ninguém vos vai criticar, nem apontar o dedo. Portanto, agradecer-vos, vivo a Portugal, um forte abraço e até uma próxima. Fiquem bem. Fiquem bem. Obrigado.